A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago um vídeo especial do nosso canal sobre um assunto que tem nesses últimos dias tirado a paz de uma cidade ali no Distrito Federal quando o povo daquela cidade está sem saber o que fazer devido a um homem de nome Lázaro Barbosa que tem tirado o sono dos moradores e a paz dos moradores daquela cidade então eu quero trazer esse vídeo e já peço a você que compartilhe compartilhe com as pessoas e vamos entender uma coisa segundo a história desse jovem, ele é um satanista segundo dizem, ele é um satanista e é também possuído pelo Espírito que está lhe ordenando que ele pratique esses atos, inclusive essas mortes nós sabemos pela palavra do Senhor nosso Deus que a obra do diabo é roubar, matar e destruir sabemos também que o diabo, ele agindo na vida da pessoa ele pode roubar o entendimento da pessoa levando ela a cometer diversas coisas que depois ele pode até não lembrar-se mais isso pode acontecer mas vamos lá qual é o histórico desse jovem chamado Lázaro de 32 anos? segundo o pai dele, o senhor Edinaldo de 57 anos ele deu uma entrevista dizendo que ele sendo o pai do Lázaro ele desconhece na verdade o seu filho porque o que acontece quando ainda bem pequeno ele separou da sua mãe e ao separar-se da mãe do Lázaro e também do Deusdete a mãe dele vai se relacionar com uma outra pessoa e essa pessoa já tinha uma vida criminosa então tudo indica que tanto o Lázaro quanto o seu irmão também já vai crescer tendo essa influência aí nós já vemos que um lar dividido, uma separação já pode trazer prejuízo psicológico à vida da pessoa é claro que não vai justificar chegar a esse ponto mas o histórico do Lázaro vai ser um histórico muito terrível porque lá na Bahia, que ele é da Bahia ele vai ser condenado por ter matado alguém por homicídio e por porte de arma ele vai ficar isso em 2009 e ele é ainda por questão de estrupo ele vai estrupar e por isso também essa pena vai estar lá e ele vai estar preso de 2009 e até 2014 em 2014 ele começa a ter aquele período semiaberto tendo aquelas liberações que a justiça dá à pessoa e por último, em 2016 ele dá aquela saidinha da Páscoa para poder estar com seus parentes e ali de 2016 a 2018 fica sem ter esse conhecimento de onde está ele ele saiu e não foi encontrado por dois anos ao ser encontrado em 7 de março de 2018 ele vai ser preso novamente ele vai ser preso para dar sequência àquela pena lá da Bahia pelo homicídio, os trupos que ele havia cometido mas em julho ele vai fugir novamente ele vai fugir ele vai deixar a prisão novamente e com isso ele vai ficar nesse período todo sem dar notícia até que até que no dia 26 do 4 vai ele vai surgir lá em Brasília lá no Sol Nascente Brasília, Goiás ali aquela área ali do Distrito Federal ele vai surgir ali e ali ele vai fazer a sua primeira vítima no caso ali ele vai entrar em uma fazenda ele vai trancar pai e filho no quarto e vai levar a mãe para o Matagal e vai e vai violentar e depois ele ele foge no dia 17 do 5 ele faz uma família refém novamente obriga aquelas pessoas naquela casa estarem todos nus e aquelas mulheres ali cozinhar para ele enquanto ele estivesse naquela casa naquela residência e depois ele foge novamente no dia 9 do 6 é que vai ter nesse período aí o pior o pior vai acontecer ele vai invadir uma chácara e lá ele vai matar o pai de 48 anos e os dois filhos um com 21 anos e o outro com 15 anos e vai fugir levando a mãe a mãe com ele e lá ele vai então é possivelmente violentar estrupar aquela mulher e matar aquela mulher a mulher com certeza ali já está vivendo talvez o seu pior pesadelo algo que acaba ser indescritível porque parece mais é algo algo aí que é filmado que estão nos filmes né algo terrível e passando ali é isso dia 9 no dia 12 o corpo desta senhora ela é encontrada ela é encontrada bem longe da casa ele levou ela bem longe da casa vários né vários quilômetros longe então eles começaram a polícia a partir dali no dia 12 do 6 eles começam então marcar marcar um espaço aonde esse esse homem né se é que podemos chamar assim ele está ele está ali convivendo no dia 13 ele vai roubar um carro e vai fugir vai fugir e lá no meio da estrada ele abandona o carro e entra na mata e fica ali depois disso ele vai tentar assaltar uma fazenda mas chega lá ele encontra um caseiro que resiste e atira em cima dele e no dia 15 na madrugada do dia 15 ele é visto e eu vou colocar o trechinho desse vídeo aqui também na nossa na nossa fala ele é visto em uma fazenda na verdade ele é gravado em uma fazenda e ali na fazenda ele até conversa com o caseiro mas não faz mal o caseiro e depois ele vai embora no dia seguinte na manhã seguinte ele é visto ele troca tiro com a polícia ele troca tiro com a polícia acerta policial mas ele continua foragido hoje já são dia 16 e até agora enquanto estou gravando esse vídeo ainda não tem notícia de que ele tenha sido preso nós entendemos e vemos que o diabo ele pode se apoderar de uma pessoa trazendo males terríveis à vida desta pessoa segundo consta ele é satanista e está envolvido com uma seita e os demônios que atuam nessa seita está exigindo que ele faça vítima está exigindo que ele derrame sangue pode ser verdade ou não mas o certo é que o diabo está acabando com muitas famílias e trazendo o pânico ali no distrito federal eu lembro na edição eu vou colocar o nome da cidade aqui na edição aonde eles estão fazendo essa busca por ele nesse exato momento então nós vemos que o diabo veio para roubar matar e destruir eu ouvi um testemunho uma vez na nossa igreja sede assambléia de Deus de Teresópolis que o jovem vai contar um testemunho que o diabo faz uma proposta para ele se ele queria ser famoso e na proposta que o diabo faz para ele o diabo vai dizer o seguinte olha se você quiser ser famoso eu vou te tornar famoso porém você vai ser famoso nas manchetes policiais haja vista que quando eu vejo essa notícia eu vejo exatamente isso acontecendo o diabo tornou esse homem esse jovem chamado Lázaro Barbosa de 32 anos famoso não porque fez uma boa coisa não porque conquistou um prêmio Nobel não porque fez algo excepcional para as pessoas mas sim porque ele está roubando a paz está ceifando as vidas e está sendo na verdade um cavalo do diabo para fazer isso aí meu querido oremos por essas famílias entreguemos essas famílias nas mãos do Senhor e vamos pedir a Deus para que Deus dê um desfecho final nessa situação que esse homem seja preso o mais rápido possível para que mais famílias não venham a passar porque por tudo isso que essas outras famílias já passaram eu sou o pastor Valmir Ribeiro se esse vídeo de alguma forma lhe acrescentar algo e você achar que deve compartilhar então compartilhe e vamos entender oremos pelos nossos jovens para que eles não tenham as suas mentes dominadas por esses espíritos malignos que querem fazê-los famosos a qualquer custo que Deus tenha misericórdia que a mão de Deus repouse sobre a nossa vida vem comigo e com certeza juntos nós estaremos louvando ao Senhor nosso Deus e tendo o desfecho final estaremos colocando aí estaremos colocando aí ele também sendo preso se for essa notícia que nós estivermos fiquem com Deus um abraço do seu amigo pastor Valmir Ribeiro amém amém amém